O recolhimento dos entulhos de canoas deve ser concluído até sexta-feira. Todo o lixo retirado das vias estão em pontos de transbordo. Ainda existem incertezas sobre o destino final desses resíduos. O aterro de Gravataí seria a primeira opção, mas o local foi interditado pelo Ministério Público e precisa passar por adequações. Ver as máquinas trabalhando dia e noite pelos bairros do lado oeste de canoas dá um alívio na Dona Rosa. A aposentada já nem conseguia mais andar pelo bairro e se deparar com tanto entulho espalhado. De ver aquilo, né, tudo, aqueles entulhos, meu Deus, isso é um pesadelo. Mas depois começaram a tirar, graças a Deus, sabe? Daí já foi aliviando um pouquinho, já tá mais, agora já tá mais, tô mais acostumada. A maioria das ruas tá tudo limpinho, então dá um alívio já, pelo menos pra mim, né? O seu José só conseguiu voltar para casa após toda a limpeza da rua ser concluída. Porque de uma hora pra outra que tu tinha de bens dentro de casa, agora é entulho. Aí tu olha assim, pô, mas isso é meu suor que tá ali, é meu trabalho que tá ali. E agora é entulho? Tu não consegue entender. Eu não vi entulho nenhum aqui, isso aqui foi reposto depois. Então o entulho pesado, o meu inclusive, eu não vi. Eu não vi, foi tudo, eu não vi, né? É muito triste. Mais de 300 mil toneladas de entulhos foram retiradas das ruas de Canoas. A previsão é que todas as vias estejam limpas antes do prazo estipulado pela Prefeitura. A gente tem a total condição de até sexta-feira agora entregar a cidade com os 350 quilômetros do lado oeste percorrido pelo menos uma primeira vez, né? A limpeza não para, ela se renova. Nós vamos continuar passando pela segunda, pela terceira vez. Essa primeira remoção dos entulhos, a parte grossa, que é a remoção de todo o material que tá na frente da casa das pessoas, a gente terminando ele aí com sucesso até sexta-feira, a nossa ideia é fazer a parte de varrição. Então a gente tá começando com equipes de varrição, equipes de limpeza de rua, fazendo a parte de lavagem e a questão da limpeza das bocas de lobo. A limpeza já foi concluída nos bairros Fátima, Mato Grande e Rio Branco. Agora ainda restam alguns pontos dos bairros Matias Velho e Harmonia. E após concluída essa primeira etapa da limpeza, os esforços se concentram na retirada dos entulhos dos quatro pontos de transbordos da cidade, que inicialmente esses lixos seriam levados para o aterro de Gravataí, mas agora tem algumas incertezas sobre isso. As cidades de Canoas e Porto Alegre fecharam contrato com o aterro de Gravataí para ser o destino final dos entulhos gerados pela enchente. Na última semana, o Ministério Público pediu pela suspensão do envio. O pedido foi acolhido pela Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Gravataí. O local só poderá voltar a operar mediante comprovação de possuir área adequada e com sistema de drenagem de retirada dos resíduos já recebidos para que novas cargas possam ser depositadas no espaço. Segundo a Secretaria de Limpeza Urbana de Canoas, a cidade tem um outro local para levar os entulhos caso o aterro não seja liberado. Não ocorreu nenhuma forma de abalo nas nossas operações, porque ainda nós estamos trabalhando com os transbordos, nós ainda estamos municiando eles com material aqui das ruas, então nós não começamos de fato a levar para o aterro em Gravataí, mas Canoas tem uma usina nossa aqui, que é a usina George Lanner. Mas a gente tem aí a plena consciência e a plena... A gente estima que o transbordo lá em Gravataí, que o aterro em Gravataí, ele vai estar liberado nos próximos dias, porque foi uma questão de adequações, ele foi interditado, digamos assim, para que o local sofresse alguma série de adequações e a Prefeitura de Canoas já passou nos locais e essas adequações estão sendo feitas e estão sendo finalizadas. A expectativa é liberar os quatro pontos de transbordos até a segunda quinzena de setembro. Os terrenos são utilizados para agilizar o serviço de limpeza nas ruas. O Parque Eduardo Gomes é a prioridade para ser esvaziado. Em nota, a empresa responsável pelo aterro de Gravataí diz ter sido pega de surpresa pela decisão do Ministério Público impedir a suspensão dos serviços e a readequação do aterro, mas afirma que atenderá todas as exigências necessárias para reestabelecer o serviço o mais breve possível.